O que houve? Minhas equações. Alguém mudou as minhas equações. Tem certeza? Claro que eu tenho. Olha só a função beta da cromodinâmica quântica. O sinal está trocado. Ah, é. Mas não resolve o problema que estava tendo? Você está louco? Você pirou de vez? Você está... E olha, isso resolveu o problema que eu estava tendo. De nada. Foi você que fez isso? É, vi quando fui beber água e consertei. Agora você pode demonstrar que os quarks são partículas de alta liberdade assintótica. É legal, não é? Legal? Tenho que ir para o laboratório. Obrigada pela noite. Obrigado a você. Até o trabalho. Você não... Espera aí. Espera aí. O quê? Quem disse que você podia mexer no meu quadro? Ninguém. É, eu não vou na sua casa e mexo no seu quadro. Meu quadro não tem equações incorretas.